Música Você que se liga na Globo, começa o cerimonial, que é sempre um barato, né? A culpa mudou, o tema tem que mudar, o novo tá sempre pedindo passagem. Bem-vindo ao caldeirão da Arena Palmeiras aqui em São Paulo. Música 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 Autoriza Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando, vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações, tentou o passe. Música Tentou o passe mais a frente, Zé Rafael. Com a sua característica, com a sua escola. Música Deu uma rifada de bola. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Boa bola. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Boa bola. O DJ tá empolgado hoje de manhã, foi engraçado. O goleiro da Chape pediu pro DJ, abaixa o som, abaixa o som. Tá me incomodando. É isso. Ai meu Deus do céu. Pode até bater pro gol. Tome cruzamento. Roubada de bola. Tentou fazer uma jogada individual, perdeu. Ergueu a cabeça pro... Bate pro gol. E esse, né, é o risco de fazer a linha de impedimento. Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Música Gabriel. Com a sua característica, com a sua escola. Recupera. Zé Rafael. Pra ficar com a bola. Tentou o passe, a ideia é boa. A execução foi um pouco forte demais. Tentou o passe. Boa bola tocada. Sensacional o goleiro. Tenta a bola. Arrumou. Dominou. Olha a oportunidade. Toque de cabeça. Ele subiu sozinho, Luiz, né? Ninguém da zaga, pelo menos, tentou, tá vendo? Sozinho. Se ela vai um pouco mais pro lado, ele teria um pouco mais de sorte na jogada. Bola em profundidade. Vai jogando mais de uma vez. Marcos Rocha. Protege, domina. Marcos Rocha. Aí tentou o passe mais à frente. Deu uma rifada de bola. Zé Rafael. E a falta. Olha só. Se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola por cima da bola. Domingo. Experimentou. Dá um chutão pro... Apita o árbitro. Fim de papo no primeiro tempo. Quem que jogou melhor no primeiro tempo, Caim dos dois? Eu acho que muito parelho. Nenhum dos dois foi destaque. Para que nosso time consiga a vitória no segundo. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo, a partir de agora, pra você. E... GOOOOOOOL! Do São Paulo! Manda pro fundo da rede! E... Já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita, né? Porque você sabe que o visitante, às vezes, vem com um sistema de jogo mais fechado pra poder dificultar, né? As tuas ações ofensivas. Aí sai jogando... Bola tocada na esquerda, saiu jogando... Tá pedindo movimentação! Dentro ou passe, mais à frente. Zé Rafael. O que é isso, rapaz? Vocês vão observar isso ao longo do jogo. Aí o Caio e o Roger vão falar sobre isso. Porque eles têm bom passe. Então evita que tenham que voltar lá atrás pra iniciar o jogo. Aí sai jogando... Já botou na frente. Bola saiu, tá marcada a saída de bola. E eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você tá apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. Camisa 23. Vai ser substituído pelo jogador... Sei não, hein? Não, jogada nela. Combada de jogo. É mesmo, Paulo Sérgio? Segue. Tá bom. Tentou aprofundar. A bola é boa. Se você faz embaixadinha, tudo, num grande clássico, final de campeonato, é diferente. Né, seu Pedrinho? Você pensa que eu não lembro, eu lembro. Eu não lembro disso. Ah, tá bom. No Flamengo e Vasco e tal. Fez uma embaixadinha. Tem 20 anos só isso. É, tem 20 anos. É aquele do Domingo de Pásco, é esse, Pedrinho? É o Domingo de Pásco, 5x1. 5x1, vasculando o Flamengo aquele dia. Pois é. A sua característica, com a sua escola. Veja ela aí. Faz uma bola longa. Recebeu! Botou na frente! Rafinha. No detalhe pra você. Olha a torcida, olha lá no alto, no fundo. Não para de cantar! Zé Rafael. Dá um chutão lá pro ataque. Veja ela aí. Vai mostrando a sua qualidade técnica. Cruzou! Veja ela aí. Falta! Marcos Rocha. Teremos um minuto de acréscimo. Protege, domina. Não há mais tempo! Apita! Tchau, tchau.